Fala capitão e capitã, eu sou o Marcio Chihara do Grupo Bombarco e estou aqui para apresentar hoje para vocês mais uma série Estaleiros do Grupo Florida Marine. Muita gente me pergunta os tipos de casco, qual que é a diferença de um tipo de casco navegador e um tipo de casco menos navegador? Nem sempre o navegador é necessário para você, mas não é o caso da Florida Marine, porque aqui sim a gente precisa de desempenho, economia e boa navegação de casco, porque ele foi desenvolvido para momentos de pescas inesquecíveis para você e para sua família. Aqui na série Estaleiros você vai acompanhar quatro episódios. No primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre a história, sobre a motivação, porque que o Estaleiro Florida Marine está enfrentando uma nova fase agora na construção e no momento da história dela realmente. No segundo episódio a gente vai ver detalhes de construção, aí sim vamos entrar um pouco mais em cada detalhe, cada curva e porque cada desenho faz todo sentido na construção e no desempenho do casco. No terceiro episódio a gente vai entrar nos principais equipamentos do barco, aí sim a gente vai pegar o motor, a parte elétrica, os componentes mais pesados, mais volumosos, que completam toda a etapa de fabricação do barco. E no quarto a gente vai para a água. Vamos fazer o raio-x dela completa, enfrentar os mares mais turbulentos que a gente conseguir navegar e testar para ver se tudo aquilo realmente funcionou de acordo com o planejado. Então fica agora com a série Estaleiros aqui no Grupo Bom Barco e acompanhe atentamente cada detalhe. E aí quando você vai comprar um barco é importantíssimo você conhecer a procedência, não só dos produtos, mas das pessoas que estão envolvidas em todos os processos. E aí encontro aqui o nosso experiente pescador Mori. Tudo bom? Beleza? Tudo bem? Olha aí, vamos contar um pouco dessas duas histórias. Comecei a navegar aí já faz uns 22 anos mais ou menos e depois de navegar bastante águas abrigadas eu fui para a costeira e aí depois o mar aberto, aí fiquei um bom tempo navegando, ganhando experiência na verdade, até eu poder chegar e fazer uma pescaria mais oceânica, uma navegação mais longe. E aí nesse meio do caminho todo você vai conhecendo barcos diferentes, barcos diferentes, navegação diferente de cada barco, vai criando bastante experiência na parte mesmo de uso dos barcos. Sim, hoje você está responsável pela parte de desenvolvimento de produtos. Exatamente. Da Flora e da Marina. É. E atualização, né? A gente se atenta muito a detalhes na verdade, com altura de borda, com estofado. Quando o cara sentar para fazer uma pilotagem ali no poço de comando, ter uma ergonomia legal. Então são vários detalhes e o mais principal de tudo é segurança, né? Evacuação de água, sistema hidráulico do barco é muito importante, né? Uma situação de mar ruim. E quando você pega um mar ruim é que você vai lembrar da bomba de porão que você tem lá embaixo, né? Se você tem uma só, se você tem cinco. Sim. Então faz uma grande diferença. Você já precisou de cinco? Já precisei de cinco, já. Tem história, tem bastante história para contar. Você hoje tem uma Flórida já? Tenho uma 285 há três anos já. E aí, qual que é a tua percepção? Dá uma grande diferença de navegação mesmo em mar agitado. É um barco que não bate, ele corta bem a onda e não joga água para cima, né? Então você consegue ter uma navegação macia, seca, né? E traz bastante segurança em mar agitado. Só me conta um pouco dessas mudanças. Então, na parte assim, de navegação, o que eu estou mudando mesmo junto com o pessoal da Flórida, é essa parte de altura de estofado, vai ser mudado todo o painel ali, a parte de comando. Por quê? Hoje em dia o pessoal precisa de telas maiores, tem mais equipamentos eletrônicos, né? Então a gente precisa de mais espaço. A gente precisa de alguma coisa com porta-luvas estanque, que é uma coisa meio que essencial hoje em dia, uma tomada USB. Então a gente acaba melhorando mais é o uso do barco, né? Um banco de piloto, né? Toda essa parte aí está sendo modificada. Está aí. Muita experiência na prática da pesca, já enfrentou vários mares revoltos e agora está na parte de desenvolvimento e elaboração de um novo projeto ou melhorias de projetos do que já existia. A Huacoco, ela é uma empresa voltada mais a produtos de pesca, desde o produto mais próximo da boca do peixe, que seria as iscas e a linha e a iavara, até surgir nesse momento. Por que a Huacoco? Porque a Huacoco é a empresa que se uniu com a Flórida Marine para elaborar um novo projeto do estaleiro, uma nova fase. Vamos conhecer então um pouco mais dessa história com o fundador da Huacoco. O meu nome é Marcos Okamoto, estamos, Marcos, na área de peça. A Huacoco foi fundada em 2010. Começamos com linha de pesca. Todos os produtos que a gente importa, que eu particularmente, por ser um amante da pesca e de produtos de qualidade, a gente começou a importar linhas de multifilamento. Então era algo muito novo no começo, no início da pesca esportiva. Foram feitos diversos estudos no desenvolvimento desses produtos e assim nasceu a Huacoco. Hoje a Huacoco traz, importa linhas de multifilamento que são feitas, produzidas exclusivamente para o nosso mercado. Linhas de fluocarbono. O logotipo da Huacoco, você pode ver que ele é trançadinho, é um nozinho trançado em cima da linha de fluocarbono do líder, a união do multi com o fluocarbono. E assim nasceu esse nosso logotipo. Mas aí depois, com o decorrer desse período, dos anos, com a evolução, são diversas viagens minhas para o Japão. Nesse período todo, até antes da Huacoco, que viajava muito para o Japão, eu tenho mais de 70 viagens para o Japão, com o intuito de estudar material de pesca, de desenvolver material de pesca. Então, começamos a trazer iscas artificiais. Hoje também nós temos as iscas consagradas, as de acal, que são iscas consagradas. Tive o privilégio de a de acal, pela primeira vez, abrir um molde e fazer uma isca exclusivamente para o Brasil. Uma bone, o tamanho 107, uma consagrada, que foi feita no Brasil. Então, essa ideia de construir barcos, na verdade, foi assim. Eu aprendi no Japão, com os pescadores, o pessoal do mercado, que existe uma cooperativa no Japão, um presidente da cooperativa me fala assim. O mercado de pesca japonês, quer dizer, japonês do mundo, ele ocorre assim. O que vende quantitativamente? É tudo aquilo que vem da boca do peixe, que está mais próximo da boca do peixe, que vem na sequência. Então, assim, a isca é algo que ele perde toda vez, então ele compra toda vez que vai pescar. O anzol também, né? Estraga, perde. Aí depois vem a linha, aí depois vem a vara, aí vem a carretilha, aí vem os acessórios. E nessa sequência a gente foi. Então, a gente foi se aprimorando, né? Começamos com linha, trouxemos iscas, trouxemos varas. Hoje produzimos anzóis também, as garateias são feitas para o Brasil, né? Para os nossos peixes também, para as nossas iscas, que eu desenvolvi umas garateias adaptadas para a gente. Nessa sequência vindo tudo, surgiu a oportunidade de ter conhecido o pessoal da Flórida Marinha. O Grupo UACoco, as nossas empresas que têm uma excelência, a gente tem sucesso nos nossos produtos. Por que não fazer uma parceria? Por que não produzir barcos de qualidade? Enfim, que seria o quê? Uniria muito aquele negócio que a gente tem pessoal, sabe? De fazer a qualidade, de não ser um barco qualquer, né? Vendo tudo isso e tendo essa oportunidade, nós fomos agraciados de poder ter feito essa parceria com a Flórida Marinha e a gente entrar no mercado, quando a gente viu o primeiro casco soltando, sabe? Vendo tudo aqui, o flatuxo. Isso é coisa de sonho que a gente queria mesmo, né? Porque eu nunca tinha visto isso, né? Então, você poder realizar isso, nunca, talvez nunca... Eu tinha imaginado na minha vida que ia poder, tanto que gosto de embarcação, que ia poder fazer o próprio barco, né? Então, isso foi algo, é algo muito gratificante, viu? Eu falo assim, eu tenho um exemplo, né? Dentro de casa, sabe? Às vezes a gente tinha, tinha comprado uns barcos e sempre tive barco lá, sempre tive não, nos últimos 15, 20 anos aí Tive barco lá, não gosto muito de pescar o Tucunaré e tinha embarcação lá no lago da Serra da Mesa, né? Aí, às vezes, esse povo falava assim, caramba, né? Pra que manter isso lá, né? Todo esse gasto, tudo isso lá, né? Meus filhos hoje estão grandes, né? Estão casados, têm netos, né? E eu falo pra você assim, Márcio, olha, as idas, quando a gente teve em família, quando a gente teve lá, são momentos que marcaram a nossa vida. São esses momentos que não voltam, mas que não apagam da nossa memória. E foi isso muito importante pras nossas vidas. Nós temos hoje, como família, guardado até hoje o que tivemos, né? Na embarcação. Com tudo isso, se a gente conseguir possibilitar esse sonho pra mais famílias, pra mais pescadores, estar junto, não só com pescando, mas assim, hoje a gente tem a nossa 34, as nossas 29, são barcos que são de pesca e lazer, porque você pode pescar e ir numa praia, né? Quer dizer, então, todo esse objetivo, né? Quer dizer, quando você põe, acredito eu que quando você põe o coração naquilo que você faz, tem tudo pra dar certo, né? O sucesso, acho que é garantido. Então, é essa, a gente fomentar o mercado, poder colocar mais embarcação na água, ter mais momentos com família ou pescadores, desenvolver destinos de pesca, trazer novas modalidades de pesca, poder trazer novidades em material de pesca, junto com embarcação. Então, isso tudo, não pode parar, né? Acho que a gente tem que ter sempre essa evolução. Então, a gente tem uns planos nesse sentido, né? De realmente crescer, colocar mais barcos possível e fazer com que mais pessoas realizem, né? Os seus desejos, né? E que sejam felizes, né? E aí, cada etapa da história do estaleiro é importante a gente saber pra entender realmente quem são as pessoas que estão por trás disso. Tivemos até uma outra sede do estaleiro, que é aqui onde saem os projetos e o desenvolvimento começa por aqui. Vamos encontrar aqui agora os irmãos que tornaram tudo isso possível e iniciaram. Prazer. Tudo bom? Prazer. Beleza? Oi, Márcio. Tudo bem? Prazer. Marcos Camulese. O Acácio Camulese. O Francisco Camulese. É legal ver tanta história aqui envolvida. Já ver que tem muito amor e até três irmãos e famílias, uma família trabalhando juntas. Há quantos anos vocês trabalham juntos? Juntos, praticamente, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Existem cargos diferentes pra vocês? No meu caso aqui, eu sou responsável na área de vendas. O Marcos é responsável industrial, área industrial. O Acácio é responsável da nossa engenharia, onde desenvolve todos os projetos, todos os ensinamentos. E tem mais um irmão nosso, que é sócio também da empresa, que ele é parte comercial de compras. 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 Estamos entendendo que é uma nova fase, né? Mas tudo tem um começo. Como é que foi esse começo? Nós começamos, na verdade, com o Marcos, né? Que é o Marcos que foi sempre o apaixonado pela parte de náutica, né? Acabamos pegando uma carona com ele nesse segmento, que ele sempre foi africionado na parte de... Começando com aqua, aquarismo, pesca, água, água, mar, surf, 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 surf... E a gente tem esse histórico de construção e potencial pra construir, né? E ele sempre foi apaixonado por náutica. Então, ele já teve outras lanchas, tudo, né? Antes de começar a Flórida Marine. E aí, ele vendo a possibilidade de desenvolver produtos, assim, com o gosto dele, com o desejo de todas as melhorias, as qualidades, ele acabou entrando nesse segmento e a gente abraçou, né? Abraçamos isso aí. O pontapé inicial começou em 2008 e aí, em 2009, começamos a desenvolver as lanchas. Começamos pela 34. Só que vocês não eram desse mercado. Não. Mas já trabalhavam antes, juntos, em outro mercado. Sim. E qual mercado que é esse? Tudo relacionado a moldes, né? Vamos dizer, ferramentas ligadas pra produção de automóvel, né? A partir de acalamento de automóvel, de avião. E, no passar do tempo, a gente adquiriu aquela experiência, né? De como fazer a parte de laminação, por exemplo. A gente tinha muita experiência. Surgiu a oportunidade de desenvolver o barco, fazer o barco. A gente sempre desenvolveu ferramenta pros outros produzirem os seus produtos. E a gente, tendo essa oportunidade, tendo esse parque industrial, que a gente tem capacidade, parte de engenharia, parte de conhecimento. Então, a gente conhece toda essa parte de fibra, de laminação, já pelo menos mais de 30, 40 anos. Fala um pouquinho da missão, assim. A nossa missão sempre foi na qualidade, tá? Atender os clientes da melhor forma possível, tá? A gente, quando nós fizemos, fazemos ferramenta aqui, a gente procura, vamos dizer assim, entender o que o cliente quer pra satisfazê-lo da melhor forma possível. É, então a gente tem a questão de qualidade, a questão de prazo de entrega, compromisso principalmente com prazo de entrega, né? Um pós-venda, que você dá um suporte, independente do dia, do horário, a gente dá um suporte pro cliente, pro nosso servidor automotivo, que é muito exigente, né? Então a gente tem uma missão de atender, de entregar um produto que satisfaça o cliente, tá? Que satisfaça na navegação, no pós-venda, no conforto. O que a gente espera sempre é sempre desenvolver cada vez melhor, tá? A gente nunca para, nunca tá satisfeito com o hoje, a gente quer sempre algo melhor. Então se a gente tem uma oportunidade, como a gente tem capacidade na parte de engenharia, na parte de construção, de melhorar, a gente tem essa facilidade, né? A gente não fica muito amarrado, não é um projeto engessado, o ponto que eu faço isso, eu vou mexer daqui 10 anos. Não, de repente eu vejo alguma oportunidade de mexer daqui 1, 2 anos, eu já vou trabalhando em projeto e melhorando. É um processo de melhoria contínua, né? Seja na parte de acabamento, de conforto, de eficiência, de facilidade de produção, de agilidade, de redução de processo. De processo, de projeto mesmo, até o projeto mesmo, alguma modificaçãozinha. Beleza, um pouco da história tá aí pra você entender que, lembrando, né? Não é do nada que surge, quer dizer, do nada pode surgir uma ideia, mas depois do nada tem uma história aí e muita pra contar ainda daqui os próximos anos. Conhecer a engenharia. Aqui é onde a gente desenvolve, né? Por todo o projeto técnico das lanchas, né? Um exemplo aqui, hoje é no ano 34. Então a gente começa, a primeira etapa é o desenvolvimento do caço, né? Feito o desenvolvimento do caço, tem que passar a fazer o estudo de linha d'água, peso, volume, toda essa análise de hidrodinâmica do barco, né? E aí, a partir disso, ele vai subindo toda a parte do projeto, a parte de longarina, a parte das anteparas, né? Então toda a parte que é montada no barco, laminada e montada, todos os encaixes, as folgas, toda a sequência, ela é toda projetada aqui, né? Parte de layout, parte onde vai montar um móvel, onde vai passar água, onde vai passar a parte elétrica. A pessoa. A pessoa, o espaço, o espaço de circulação, motorização, tudo isso a gente, os artigos que são acessórios ou partes mecânicas, elétricas que são de, que a gente compra, né? A gente baixa o catálogo eletrônico do fornecedor e aplica aqui no projeto, né? Como parte de painéis, a parte de GPS, né? Então a gente aplica para fazer a melhor distribuição dos itens. E é feita também a parte, toda a parte de inox, toda a parte de hardtop, então é 100% projetado aqui, tá? Consegui ter uma visão 100% do barco aí. 100%. As folgas milimétricas que tem, décimos de milímetros, que a gente vai fazer a montagem, fazer o encaixe, é tudo verificado aqui antes de partir para a construção, tá? Aqui a gente também, uma vez que o projeto está finalizado, ele está aprovado, está validado, aí a gente vai para as etapas seguintes, que é a etapa de usinagem, dos plugs, né? E depois a parte de construção dos molas, tá? Então a gente consegue verificar aqui, né? Então toda a parte de... Aqui você não vê a laminação. E as folgas que tem, são as folgas dadas para a laminação. Está vendo aqui? Então existe a folga exata, né? Então quando você tem gerado um plano de laminação, nesse plano de laminação tem as mantas, as espessuras que você vai gerar, e aí você aplica a folga correta para cada item do barco, tá? Para quando encaixar, encaixar perfeitamente. Para quando encaixar, encaixar perfeitamente. A gente não tem que começar a cortar, é respeitado décimos de milímetros. Então o que você fizer aqui, você definir uma folga certa, não vai ter problema de montagem. Você definiu uma folga errada, aí você vai ter problema lá. Então a gente faz o projeto para 100% ser verificado antes de começar a executar. Aqui vocês desenham realmente o projeto final, do começo ao fim, é aqui. Exatamente. E aí a gente vai ver, logo logo, cada etapa dessas sendo construída. Construída, exatamente. Vamos começar agora, sair do mundo virtual e ir para o físico, né? Isso, vamos ver como é que se faz agora na prática. Vamos lá. Bom, Marcelo, esse daqui é o passo seguinte que a gente vê na engenharia, tá? Isso aqui é uma maquete apenas para identificar o processo, tá? É feito o projeto lá, aí ele parte para o processo de usidade do plug. Isso aqui é uma máquina pequena, claro. Peças menores podem ser feitas nessa, mas a gente faz nas nossas máquinas maiores quando está fazendo o desenvolvimento do plug, do converse, da longarina. Todos os itens são feitos 100% nesse processo igual a esse. Só para entender, o plug é a peça que vai dar origem ao molde. Ao molde, exatamente. E o molde vai dar origem ao casco. Exatamente. Ao produto final. Então todos os detalhes, para dar um exemplo, todos os detalhes, pelo menor raio que tiver, pelo menor, ele sai com precisão centesimal, né? E aí é feito toda a parte de acabamento, tudo, mas ele copia tudo que é feito lá no projeto. Então todas as técnicas lá, as folgas, o nível de acabamento que foi reproduzido lá no 3D, ele é recopiado aqui. Aí daqui você vai gerar depois o plug para gerar o produto em si, que seria a lancha. Uma coisa importante é que cada pessoa dentro do processo todo na Flórida está envolvido e especializado dentro daquele processo. Exatamente. E vocês são especializados exatamente nisso aqui. Isso, na parte de construção. Exatamente. Muito bom. Legal. E olha só, temos duas histórias muito semelhantes que não faziam parte necessariamente do mercado de construção de barcos, mas se juntaram no futuro e construíram, estão construindo cada vez mais, produtos de alta qualidade que vêm daqui, que vêm da água. A paixão pela água tornou possível esse sonho da construção de barco. Hoje você conseguiu entender um pouco dessa história inicial que começou da Flórida Marine lá no começo, lá no comecinho de tudo até agora. No próximo episódio você vai ver esse sonho se tornando realidade do mundo virtual, do mundo da construção saindo para a efetivação, da concretização e a construção de como que se desenvolve o casco de um barco e um barco do começo até o fim. Lembrando que temos mais dois episódios depois desse. Primeiro, motivação, história, futuro. Segundo, construção, produtos utilizados na construção para garantir processos perfeitos para você navegar com segurança. Terceiro, vamos colocar o motor. parte elétrica, hidráulica, já GPS, eletrônicos e partindo para a finalização. E quarto episódio, vamos colocar o barco na água. Te vejo nas águas, capitão e capitã.